Olá meus compadres! Tudo certinho aí com vocês? Como é que passaram de onde? Firme no arreio mesmo? Mais um dia aqui na roça, meus amigos, já tratamos das galinhas, já alimentamos os porcos, também já limpamos os chiqueiros, certo? Agora a gente vai cortar algumas estacas para a nossa roça de pimentão. Alguma não, é bastante pessoal. 2 mil estacas. Então vocês ficam ligadinhos que eu já estou voltando, tá? Enquanto isso, deixa o seu like aí para ajudar o nosso conteúdo a continuar crescendo aqui no YouTube. Já já, eu estou voltando! Quem está indo na roça comigo é a Mandala e a Larissa hoje, pessoal. E aqui passa por um tronquinho. Olha só, pessoal, achamos pena de galinha aqui, hein? O meu pai comentou que parece que viu uma lontra aqui. Eu acho que não é lontra, eu acho que é irara. Mas a gente tem que registrar para ver, aí colocar a nossa câmera aqui, né? Então vamos continuar o caminho da roça. Nós vamos cortar bambu ali na frente, pessoal. Já foram o tronco. Agora só falta mais mil, então. Mil é duas mil. Ué, se são duas mil, está cortando pelo menos na metade, então ainda faltam novecentos e pouco. Esse, no caso, não é bambu, é cana da índia, certo? Exatamente. Mais leve para transportar, né? Certo. Depois eu vou limpar ainda. Deixar sem as folhas, né? Sem as folhas. Então vamos embora, meu povo. Vocês vão voltar aqui quando aquilo lá já tiver uma pilha de bambu. E aí? Voltando? Eu falei para o pessoal que nós iríamos voltar só quando estivesse tudo empilhadinho. Mas tem muito ainda para cortar, viu, meus amigos? Agora eu vou limpar eles e empilhar ali na frente para a gente poder empilhar mais um pouco de bambu. A gente está cortando aqui nessa moitinha, certo, meus amigos? Acompanha o vídeo. Vamos levar ele inteiro, tá, pessoal? Lá a gente corta. Certo. Só vamos limpar, então. Aquela pilha lá, meu povo. Olha isso. E esse é um trabalho que tem que ser com cuidado, né? Porque é perigoso. E tem bastante ferpa também, né? Sim. A cana da índia não tem tanto quanto o bambu, não. Certo. Ó, o bambu tem bastante. Um pouco já foi, pessoal. Mas ainda falta muito. Com licença, pessoal. Com licença, pessoal. Se você quiser ver o estaqueamento dos pimentões, pessoal, se inscreve no canal que logo, logo o vídeo vai estar saindo, tá, pessoal? Vou levar esse montinho lá, terminar de limpar aquilo ali que falta rapidinho, mas já está na hora boa do dia, pessoal. Ó. Muita fome. Muita fome, mas muita fome mesmo. Então nós vamos voltar lá no almoço, certo, meus amigos? Fica ligadinho que eu já estou voltando. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Sabe a expressão que eu estou até azul de fome? Isso aí. É essa. Vamos lá lavar as mãos. Vamos lá. 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 Vamos lá.